Garopa, namorado, enxova, albacora, marlin, roncador, barracuda, caratinga e muitos outros. Peixes? Não. Esses são os nomes de alguns dos campos de petróleo no litoral do Brasil. Hoje somos líderes mundiais em tecnologia para águas profundas e ultra profundas. E para produzir petróleo na camada do pré-sal, desenvolvemos um conjunto de tecnologias que nos rendeu o terceiro prêmio da OTC, o Oscar da Indústria de Petróleo. Mas até chegarmos à descoberta de petróleo nas profundezas do mar, muita água teve que rolar. Entre as décadas de 40 e 50, havia um grande debate popular sobre o papel do Estado na indústria petrolífera. De um lado estavam aqueles que defendiam a exploração do petróleo brasileiro utilizando capital interno e externo. E do outro estavam os nacionalistas, que defendiam o monopólio estatal do petróleo. Quem levou a melhor? O Brasil. A campanha nacionalista O Petróleo é Nosso ajudou a aprovar uma lei que estabeleceu o domínio estatal para a exploração do petróleo e instituiu a Petrobras. Mas isso foi só o começo. Nos primeiros anos, o principal objetivo da companhia era descobrir novas reservas. Até então, só havia sido encontrado petróleo no Brasil em pequenas quantidades. Mas onde estariam as nossas maiores reservas? Diante disso, foi feito um levantamento geofísico de grandes proporções para procurar petróleo no país. Então, para organizar o DPEX e implantar uma estrutura no nível das grandes empresas internacionais de petróleo, a Petrobras contratou um geólogo... americano. Muitos, é claro, torceram o nariz para a contratação de um estrangeiro. E o Link foi muito combatido politicamente, mas ele profissionalmente era um cara íntegro, correto. Walter Link montou uma verdadeira operação de guerra para mapear todo o Brasil em busca de petróleo. O otimismo era grande. Porém, a avaliação feita pela equipe de Walter Link gerou resultados que desagradaram a muita gente. Em um relatório detalhado, o geólogo americano ressaltou a inexistência de reservas de grande porte nas bacias terrestres do país. Foi um balde de água fria no sonho dos brasileiros. O relatório Link foi motivo de muitas controvérsias e críticas. Tinha gente que ponderava. Se não há quantidade expressiva de petróleo no território brasileiro, por que o governo mantém uma estatal para cuidar do assunto? Essa pergunta só foi respondida alguns anos depois. Mas Walter Link parecia já saber da resposta. Há seis anos, a Petrobras investe na busca de petróleo em terras sem grandes resultados. Mas, nesse momento, a melhor opção seria investir no exterior. Link sugeriu ainda que o mar, e não a terra, poderia ser a nova fonte de petróleo do Brasil no futuro. No mar. Perceberam a importância desse Link? Trocadilhos à parte. Walter Link foi uma das peças que ajudaram a montar esse quebra-cabeça. Com a saída de Link da Petrobras em 1961, os geólogos brasileiros Pedro de Moura e Décio Muodoni foram convocados para reavaliar as conclusões do relatório Link. E, em 1963, foi possível marcar no mapa uma nova área de produção, o Campo de Carmópolis. Mas as descobertas se limitaram a esse campo. Além da exploração em terra, e seguindo outros indícios, em 1967, a Petrobras parte para um levantamento sísmico no mar. A primeira descoberta veio em 1968. Guarissema era o seu nome. O primeiro campo de petróleo do país em costa marítima. Novas e promissoras perspectivas se abriam para o Brasil. Era hora de dizer com convicção, o petróleo é nosso! Daí em diante, as descobertas foram ficando cada vez mais aceleradas. A partir da década de 70, foram realizadas dezenas de descobertas no litoral do país. Hoje, somos líderes mundiais em tecnologia para águas profundas e ultra profundas. Com o pré-sal, quebramos novos recordes e acumulamos mais este prêmio internacional, que é um reconhecimento pela nossa contribuição para o desenvolvimento da indústria de óleo e gás. na questão! A asumanidade Na queda de maestria Na queda de maestria Na queda de maestria Na queda de maestria A existência Na queda de maestria A guerra da indústria Na queda de maestria Imando ou L veux A aventura A CIDADE NO BRASIL